Já tenho a minha nova obsessão do mês Mais uma? Uma banda que só tem cara a gato, surfista, skatista, bem amor da minha vida Ah, duvido que seja tudo isso Eu vou descobrir tudo sobre eles Miguel, o que que houve contigo? Tô apaixonada, não sei o que tem comigo Esquece um pouco essa banda, cê tá muito obcecada Fica quieta Como assim? Achei o estúdio da banda na bala No máximo uma foto, não quero perder tempo Se prepara, eles vão chegar a qualquer momento Chegaram Ai meu Deus, eu acho que eu tô babando Agora você entendeu o que eu tava falando? Oi, tudo bem? Cê pode tirar a camisa? Quê? Isa, uma foto com a minha amiga Isa Lógico que a gente tira, pô Cola no show nosso Pode deixar, te beijo lá Hã? Beijo, te beijo lá Além de serem lindos e simpáticos Esses meninos só tem música boa Calmaria, sempre em frente, liberdade Eu já decorei todas E eu descobri que eles lançaram música nova Na onda que ela quer Não acredito E onde eu posso escutar? Ué, em todas as plataformas digitais, né? Ah, então eu vou lá